Deus, mais um dia foi vencido na Tua fiel companhia. Te peço proteção para os demais dias que virão. Este é o meu sincero pedido a Ti, Senhor. E com a confiança de que Tu está sempre ao meu lado, posso enfrentar os desafios que vêm pela frente, não com medo, mas com esperança e determinação. Sei que a vida às vezes me desafia, os obstáculos surgem, e os ventos contrários tentam me desviar. Mas Tua presença, Senhor, é como um farol, iluminando as sombras e guiando meus passos para o caminho certo. Na Tua companhia, sinto-me fortalecido para enfrentar cada novo desafio, sabendo que não caminho sozinho. Te agradeço, Senhor, por cada dia de vida, por cada respiração, cada sorriso e cada desafio que me torna forte. Porque na Tua companhia, cada dia é uma vitória, cada noite, é uma bênção, e cada amanhecer, é uma promessa de amor. E quando o sol nascer amanhã, que a Tua graça seja a primeira luz a tocar minha face, a iluminar meu caminho, a guiar-me em um novo dia de vitórias. Amém.